Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda barra de tricô. É um ponto muito fácil de fazer. Fica muito bonito, dá um destaque bem grande a nossa peça e nós podemos fazer qualquer tipo de peça com ela. Do lado direito ela vai se apresentar dessa forma e do lado avesso nós temos esse desenho. Fica também muito bonito do lado avesso. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã para fazer a amostra com vocês. A tex dela é 500 e eu vou utilizar uma agulha número 3,5 milímetros para que o ponto fique assim mais apertado. Mas vocês podem utilizar qualquer tipo de lã que vocês desejarem. Também com a agulha de preferência de cada um de vocês. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o like e se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Esse ponto é múltiplo de 2. Então nós vamos colocar de 2 em 2 pontos até atingir o comprimento da peça que nós desejamos fazer. Para fazer esses pontos aqui na agulha eu vou trabalhar com agulha dupla assim para deixar os pontos um pouco mais folgados. Quem quiser usar uma agulha mais grossa nesse primeiro passo aqui de colocar o fio na agulha também pode. Eu vou trabalhar dessa forma e vou fazer fazer aqui 12 pontos na agulha. Depois de colocar todos os pontos na agulha eu vou tirar uma das agulhas. Agora nós vamos começar a trabalhar tirando aqui o primeiro ponto sem fazer. Isso forma uma barra lateral que vai deixar a peça ainda mais bonita. Agora os outros pontos nós vamos trabalhar em ponto meia. ficando assim a primeira carreira do nosso trabalho. A segunda carreira nós vamos trabalhar tirando o primeiro ponto sem fazer. Dessa forma eu vou trabalhar todas as carreiras. Sempre tirando o primeiro ponto sem fazer. Agora os próximos pontos eu vou trabalhar em ponto tricô como eles estão se apresentando. a terceira carreira nós vamos novamente tirar o primeiro ponto sem fazer e vamos trabalhar ponto meia como o ponto está se apresentando. a quarta carreira novamente vamos trabalhar como o ponto se apresenta em ponto tricô. do lado direito nós temos esse desenho. Agora nós vamos trabalhar essa próxima carreira de uma maneira um pouco diferente. Então nós fizemos aqui quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Como o ponto se apresenta. Agora nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Vamos laçar a agulha e vamos trabalhar dois pontos juntos em ponto meia dessa forma. Novamente vamos laçar a agulha e trabalhar dois pontos juntos em ponto meia. Essa vai ser a repetição de toda a nossa carreira. chegando aqui no último ponto vamos trabalhar ponto meia. Ficando assim o nosso trabalho. A próxima linha nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer e todos os outros nós vamos trabalhar em ponto tricô. o último ponto também trabalhamos em ponto tricô dessa forma. Do lado direito o nosso ponto está se apresentando assim. Agora tiramos o primeiro primeiro ponto e vamos trabalhar como o nosso ponto se apresenta em ponto meia. A próxima linha nós vamos trabalhar como o ponto se apresenta em ponto tricô. A próxima linha vamos trabalhar como o ponto se apresenta em ponto tricô. Sempre trabalhando todos os pontos dessa forma. até o final da linha até o final da linha. Novamente a próxima linha nós vamos trabalhar como o ponto se apresenta. apenas o primeiro ponto que nós tiramos sem trabalhar. Já temos aqui três linhas. Como o ponto se apresenta. Vamos fazer mais uma linha. outra linha. Como o primeiro ponto se apresenta para nós finalizarmos essa parte. Então aqui vamos trabalhar ponto tricô em toda a linha. depois de terminar essas quatro linhas o nosso trabalho se apresenta dessa forma e a partir de agora nós vamos trabalhar com essa linha que nós temos aqui embaixo. então nós vamos utilizar essas alças que nós temos aqui. cada ponto que nós temos aqui de base nós temos uma alça tá. seguindo o ponto nós temos uma alça. seguindo o outro ponto nós temos aqui uma alça. nós vamos utilizar elas para nós finalizarmos aqui a barra do nosso trabalho. vamos agora dobrar esse ponto dessa forma. esse fio de início do nosso trabalho nós podemos dobrar ele aqui e esconder dentro desse ponto. quando nós dobramos a nossa barra ela se apresenta dessa forma. agora então nós vamos começar a trabalhar da seguinte forma. eu vou tirar esse primeiro ponto da agulha. vamos pegar a primeira alça que nós temos aqui. bem no canto do trabalho que é a alça do primeiro ponto que nós fizemos tá. então deixa eu mostrar bem certinho aqui para vocês tá. então aqui nós temos o primeiro ponto vamos pegar essa alça. agora nós vamos colocar na agulha esses dois pontos e vamos trabalhar em ponto meia. dessa forma. tiramos o segundo ponto. vamos na segunda alça. colocamos na agulha e trabalhamos ponto meia. tiramos o ponto da agulha. tiramos o ponto da agulha. vamos na próxima alça que nós temos aqui. colocamos na agulha os dois pontos e tiramos em ponto meia. novamente tiramos aqui um ponto da agulha. pegamos a próxima alça que nós temos aqui. quem tiver dúvidas é só olhar do outro lado para ver se nós estamos pegando o ponto certo. então tiramos um ponto. pegamos uma alça e vamos colocar na agulha os dois pontos. por isso que nós não podemos deixar aquela primeira linha muito apertada. se não fica difícil de tirar esses pontos aqui agora. dessa forma a gente vai seguir trabalhando até o final da linha. e o último ponto vamos pegar a última alça que nós temos aqui. colocar na agulha e trabalhar o ponto meia. dessa forma nós finalizamos essa linha e finalizamos a barra do nosso trabalho. então aqui a partir de agora nós podemos utilizar qualquer outro tipo de ponto aqui em cima. se nós estivermos trabalhando uma blusa ou roupas de bebê. qualquer trabalho que nós estivermos trabalhando podemos utilizar aqui em cima o ponto que nós desejarmos. e do lado avesso nós temos esse desenho aqui. e nessas amostras maiores nós conseguimos visualizar bem os pontos. esse ponto aqui está do lado avesso e esse aqui está do lado direito. então nós temos aqui a nossa barra muito linda e também muito fácil de fazer. é só ter um pouco de paciência ali no final que todos conseguem fazer esse ponto. eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. se vocês gostaram deixem o like e se inscrevam aqui no canal. ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. muito obrigada pela atenção de todos. um beijo no coração. fiquem com Deus e até o próximo vídeo.